E aí meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a turma do quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! Sobe e já passa dos 100k! Hoje vamos falar sobre o Honda Fortrax, o quadriciclo que ainda é considerado o queridinho aqui do Brasil. Mas isso tá mudando e eu vou te provar a partir de agora. Agora fica aí então até o final do vídeo para você ver se realmente tem lógica ou não, tudo que eu vou falar a partir de agora para você, beleza? Bom, historicamente o Honda Fortrax tem sido a escolha preferida dos usuários aí pela sua durabilidade, manutenção barata. Mas será realmente que isso ainda é uma verdade em pleno 2024? Bom, farei aqui um vídeo exclusivo sobre isso e vou provar para vocês que não é bem assim que a banda toca. Muita gente vai cair da cadeira quando vê esse vídeo. Então se liga aí que eu tô preparando e logo logo vai sair aqui no canal da turma do quadriciclo. Voltando para cá, o Honda Fortrax ficou para trás em relação aos seus concorrentes. Isso é um fato, né? Eu costumo até dizer que o Fortrax não tem concorrente aqui no Brasil. Ele não oferece absolutamente nada que os outros quadriciclos disponíveis no mercado hoje aqui oferecem a título de tecnologia, conforto e muito mais, né? Então mês a mês, ano a ano, o Honda vem perdendo espaço aí para as outras marcas que tá bocanhando tudo, meu amigo. Geralmente, vale salientar que não é uma regra quem perdura com o Honda Fortrax. Eu mesmo já tive dois Hondas, inclusive tento achar o meu até hoje, o primeiro, e não consegui. Mas quem perdurei com o Honda não costuma cuidar tanto de quadriciclo. Não é uma regra, mas do jeito que chega da trilha, deixa o quadriciclo lá todo sujo. Não é uma regra, mas acontece muito aí nos juros de Honda, né? Um fator importante que é bom considerar aqui também a facilidade para encontrar as peças no mercado paralelo, né? E aqui, obviamente, eu faço uma menção especial à Equipa Quadri. É o maior site de peças de quadriciclos do Brasil. E lá você encontra todo tipo de peça para o Honda, para outras marcas também, tudo num só lugar. Então, são peças que realmente vale a pena aí estar comprando, beleza? Então, outras marcas também mantêm um estoque considerável de peças, né? Para atender seus consumidores, acaba que isso ajuda os outros quadriciclos também. Então, comenta aqui se você já teve problema de espera de peças, quanto tempo você esperou e se de fato valeu a pena esperar ou não, né? Às vezes o cara fica muito invocado lá, mas comenta aqui, comenta aqui. Quando a gente fala de preço, o Honda Fortrax começa a perder terreno com força. Isso é fato. Em vários locais do Brasil, né? Ele chega até a ser mais caro do que o próprio Segway AT5, que é o quadriciclo de entrada, né? Da Segway. Que tem guinche elétrico, suspensão independente, banco para dois passageiros, faróis em LED. É, bicho, completasso, né? Direção elétrica e assim por diante. Então, por mais que o Honda ainda seja o queridinho aqui no Brasil, isso está mudando rapidamente, né? O público está cada vez aí mais exigente, buscando mais conforto, mais tecnologia. Se a Honda não acordar, de fato, o destino dela pode ser exclusivamente a venda do quadriciclo para a roça, né? Para a fazenda, para o serviço pesado, né? O trilheiro, de fato, merece muito mais do que a Honda está entregando nesse momento, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, né? Vem com tudo. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vamos para cima, papai! Ha!